Fabiola, você tá com um álbum, eu gostaria que você mostrasse agora na íntegra este álbum. É um álbum chiquérrimo. Sim. Vamos lá então. É um álbum, olha, vamos ver aqui. Um álbum, olha, bem grosso, com muita fota. O que tá escrito aqui, ó? Festa, Vanessa e Marcos. Festa, Vanessa e Marcos, que é o Marcos Boaz. Com quem a Vanessa teve um relacionamento aí de 17 anos. Eu vou segurar aqui, ó, pra facilitar pro nosso cinegrafista. Então tá bom. Vai. Ó, vamos lá, eu até, aqui ó, começa o álbum, né? Aqui, vamos dizer que é um making of, olha. Aqui, eu até separei com esses negocinhos aqui. Vai tirando. Pra poder, é umas fotos que eu quero comentar aqui. Vai. Aqui, vamos dizer que é a Vanessa no dia da noiva, ela se arrumando, né? Olha só, Vanessa aqui. Olha, o Marcos, que encontrou o álbum, já está aqui no nosso estúdio. Por que que você separou essa página? Porque a gente vê aqui, ó, o irmão caçula da Vanessa, o filho caçula do Zezé e da Zilu, que é o Igor Camargo. Olha ele aqui, novinho, pequenininho. O Igor é o que está cuidando hoje, estava cuidando das finanças do... Do Zezé. Do Zezé, se envolveu naquela discussão toda. Isso, é. Porque a mulher do Igor hoje está em pé de guerra com a mulher do Zezé. Do Zezé. A Graciele. Vamos lá, mais um aqui. Por que que você... Isso aqui, você pôs isso aqui pra marcar? Eu pôs pra marcar, pra eu lembrar o que que eu quero comentar. Olha o Zezé, que novinho, gente. Olha só. Olha ele, que cara de menino. Olha, você que está ligando a TV agora, a Fabiola está com o álbum de fotografia de Vanessa, que foi encontrado em uma caçamba de lixo. Quem é da família que procurou o Marcos, que quer o álbum? Será que o Marcos vai entregar este álbum pra alguém da família? E mais alguém que não é da família quer o álbum, a Fabiola já vai contar pra gente. Vamos lá. Então, olha só. Aí aqui, né, o pai entrando com a filha no momento do casamento, né? Aqui o Marcos Boaz. Vamos lá. Aqui o Zezé entrando aqui, ó, com a Vanessa. Acho que está um pouco rápido, Fabiola. Entrando no altar. Vai devagar, vai devagar, porque senão não dá pra ver. Vamos lá, desculpa. Vai. Ó, aqui, ó. Aqui, a cerimônia toda, né? Eles entrando juntos, olha os dois, ó. A noiva e o noivo no altar. Meu, muito lindo esse álbum, hein, gente? Olha aqui, ó. Aqui, as crianças da família. As crianças da família, né? Olha lá, ó. Aqui ainda os noivos. Calma que tem os famosos que estavam na festa ainda. É, eu já vou mostrar os famosos. Pera aí que já está chegando aqui, ó. Separei essa aqui. Deixa eu tirar aqui, pera aí. Ó. Deixa eu tirar aqui e isso, vai. Por que que eu separei essa foto? Olha aqui, ó. Ó, o Zezé e a Zilu. Os dois ainda juntos aqui, né? No casamento da filha. Achei que a Zilu está bem bonita aqui nessa foto. Mais nova também. Mas ele, os dois novinhos. É, acho que a Zilu está bonitora até hoje. Mas a gente vê quantas pessoas, a gente vê fotos antigas assim. A gente fala, nossa, olha eles quando eram mais novos, né? Agora aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver. O que que chama atenção nessas fotos aqui? Ah. Quem é essa daqui, ó? Quem é essa daqui? Pera aí, cabelinha. Quem é essa daqui? Calma, calma. Eu vou pôr aqui, ó. Calma. O câmera tem que achar, vai. Estou atrapalhada, né? Quem é essa daqui? Essa primeira, quem é? Está muito bonita, por sinal. A Preta Gil. A Preta Gil. A Preta Gil. Que foi uma das madrinhas desse casamento. Então, ela estava vestida de nude, né? Que fala essa cor, essa roupa assim, né? Está bem bonita a Preta também, né? Olha só. Foi um casamento luxuoso para 700 pessoas. Quem foi aqui em São Paulo? Olha lá, o noivo. O Marcos Boaz, todo bonitão também, né? E bonito, né? O Marcos Boaz hoje namora com quem? Com a atriz Isis Valverde. Isis Valverde. Você diz que tem uma pessoa que perguntou para mim, ah, foi a Isis Valverde que jogou o álbum no lixo? Imagina. Não, não foi. Não foi. O pessoal está querendo saber quem foi. Daqui a pouco a gente vai contar. Vamos lá. Fabiola Raipert com o álbum. Aqui, olha, ainda eles aqui, ele com o microfone. E essa foto no meio, a foto grande da igreja ali, do... De tudo ali, né? Do casório, é, do religioso. Isso. Isso. Vai, Fabiola. O momento do casamento, aqui, ó, as alianças, ó, a troca de alianças, né? Aqui, ó, aliança aqui também. Vamos lá. Agora, a família já descobriu por que que esse álbum foi parar no lixo, hein? Já descobri. Já tem gente que quer de volta. Já tem gente da família que quer de volta. Daqui a pouco a gente vai contar tudo aqui, ó. Atenção. Aqui. Bom, acho que tá visto, né? Vem cá. É, você quer ver os famosos depois? Vamos voltar aqui pra nossa posição. Vamos colocando aqui as imagens. O Marcos já está aqui. Pode chegar aqui, Marcos. Senta aqui ao lado do Lombardi. Vamos sentar aqui na sua posição, Fabiolinha. Seguinte. A Fabiola vai falando e a gente vai inserindo as imagens que nós temos aí. As imagens do álbum. Tudo bem? Por quê? Porque essa história, ela vai muito além. Ô, Marcos, obrigado por você ter vindo aqui. Oi, Marcos. Olá. Trouxe pra gente. Obrigada por trazer o álbum aqui. Você encontrou na Caçamba. Na Caçamba. Isso. Você gostou da reportagem que foi feita ontem? Gostei, gostei da reportagem. Muita gente te ligou? Muita gente me ligou. Muita gente da família também entrou em contato. Da família? Da família. Então, vamos lá. Ô, Fabiola, conta pra gente. Você descobriu, então, o que que aconteceu. Como? Vamos lá. Como é que o álbum foi parar lá na Caçamba? Tá, vamos lá. Eu vou contar. Eu vou contar agora, daqui a pouquinho. Só que o Marcos, né? Eu vou precisar saber do Marcos se ele vai aceitar. Daqui a pouco ele me responde. Se ele vai aceitar entregar pra essa pessoa o álbum. Tem uma pessoa que tá pedindo o álbum. Tem uma pessoa pedindo o álbum, mas não é da família. Não é da família. Eu já vou te falar quem é. Espera que eu gostaria de saber a sua resposta. A Vanessa disse... A Vanessa, a gente foi atrás da Vanessa. Ela disse, por meio de uma nota oficial enviada pela assessoria dela, diz o seguinte, que continua com todo o material que recebeu na época do evento. Ela continua com o álbum dela lá de casamento. O álbum dela não sumiu? Não. Ele disse que não, que tá com ela. Certo. Se alguma cópia oficial foi descartada, foi jogada fora, a empresa das imagens, com sede lá em Goiânia, pode ter se desfeito do material que continham, assim como foi revelado, que se desfizeram de outros materiais de casamentos. Isso eu tô lendo a nota oficial, tá? A Vanessa segue com os álbuns e fotos em casa e não se desfez de nenhuma memória. Olha aí. Essa é a resposta oficial de Vanessa Camargo. Vem cá, por favor. A Fabiola ouve a Vanessa. Daqui a pouco a gente vai... Daqui a pouco tem Ana Rickman. Daqui a pouco tem Ana Rickman falando aqui na Hora da Venenosa. Sobre outro assunto, obviamente. Aí o álbum é completo. Aí não tem alguns materiais, não. É um álbum que... É um álbum certinho. Começo, meio e fim. Aí não tem. Todo mundo aqui. Mas eles estão dizendo, ela tá dizendo que não é o álbum que foi entregue pra ela, que seria... Uma cópia. Uma cópia, mas ao invés de produzir um, produziram dois ou três. Mas é um material de primeira e os fotógrafos estão em parabéns, porque o álbum é lindo. É lindo. E aí? Aí ela diz, então, que pode ter sido a empresa que produziu o material e se desfez desse material. Ela falou que só poderia ter essa possibilidade na cabeça dela, porque o álbum dela, original, vamos dizer, está com ela. A gente entrou em contato com a empresa de fotografia, que diz o seguinte. O fotógrafo Edgar Oliveira respondeu assim, ó. Nós tínhamos esse álbum de mostruário, um portfólio. Porém, como era um álbum muito antigo, nós colocamos no acervo da empresa. Não sei como esse álbum foi parar numa caçamba, mas olha o que o fotógrafo diz. Temos interesse em reaver esse álbum. Ele não sabe quem pode ter jogado esse álbum fora, vamos dizer, quem descartou. Assim como o casamento da Vanessa, ele diz, também temos o álbum do casamento da Marina Rui Barbosa, com o Xandinho Negrão e, de maneira alguma, descartamos esses álbuns de clientes que já casaram conosco. Então, você vê que o fotógrafo diz que eles, lá da empresa, não fariam esse papelão, vamos dizer, de jogar o álbum fora. Portanto, algum erro aconteceu aí na empresa de fotografia e alguém descartou esse material. Sim, alguém descartou. É estranho, né? Não foi a Vanessa. Então, não foi a Vanessa. Não. Não foi o Marcos Boaz, o noivo, marido, ex-marido. Vamos lá. E qual a pergunta que você tem para fazer para o Marcos? Agora eu vou perguntar para o Marcos, que foi quem encontrou esse álbum lá em Goiás. Eu pergunto para você, Marcos, você aceita devolver esse álbum que você encontrou para a empresa, para o fotógrafo, a empresa de fotografia, para o fotógrafo que fez esse trabalho e que não sabe como ele foi parar no lixo? Você aceita entregar? Não. Não aceita? Também concordo com você. Não aceita? Não aceita. Também concordo. Por quê? Se era deles, por que que jogariam fora? Muito estranho jogar um álbum desse do acervo deles fora, né? E não pertence a eles mais, pertence agora à Vanessa. O álbum é um álbum de família. Se foi feito uma cópia extra pela empresa, se é do fotógrafo, se é da empresa, não é mais, foi descartado. Então eu só devolveria para a família. Ou na mão da Zilu, ou na mão do Zezé, ou na mão do próprio Marcos Boaz, ou da Vanessa Camargo. Então é um álbum de família que eu devolveria para a família. Alguém da família te procurou nas últimas horas? Sim. Quem? A Zilu. A Zilu? A Zilu. Olha. Há um tempo atrás, eu mandei uma mensagem para a Zilu, no direct do Face dela, dizendo que eu tinha o álbum. Só que como ela tem trocentos mil seguidores, ela não... Não leu. Não viu, nem visualizou a minha mensagem. Como a história agora repercutiu, ela deve ter revisto os directs dela, e ela entrou em contato comigo pelo direct, dizendo que tem interesse em reaver o álbum. E ele disse que é dela. Olha, Marcos, eu quero te agradecer por você ter vindo. Vou devolver e entregar nas suas mãos. Você está de parabéns, então, pela tua atitude. E você, em breve, vai entregar esse álbum para Zilu. Zilu. Parabéns. Eu falei com o Zezé, ele disse que ele também teria interesse em receber o álbum. Vamos ver agora para quem ele vai entregar. Ah, você falou com o Zezé. Falei com o Zezé ontem, ele falou que se quiserem me entregar o álbum, eu vou adorar. A Vanessa disse que para ela, acho que não tem interesse, porque ela já tem o dela. Já tem o dela. O Boaz, a gente não sabe ainda se gostaria de estar lá com a Isval Verde, não sei se ele ia querer. Agora, tanto o Zezé quanto a Zilu têm interesse nesse álbum. Vamos ver aí para quem que você vai devolver. Sim, é um álbum que é da família, pertence à família. E apesar do casamento ter acabado, é parte da história dela. Sim, tem família toda aí. Tem a família toda. Zezé, Luciano, a família toda. Então, sim, pertence à família, eu devolveria somente para a família. Boa, boa, isso aí, meu. Muito legal. Isso aí. Marcos, obrigado por você ter vindo, por você ter trazido esse álbum e contado um pouquinho dessa história. Parabéns por você ter preservado e procurado a família. E acho que você tem razão. Olha, os fotógrafos são maravilhosos. O trabalho da empresa é um trabalho muito bom. Só que alguém acabou errando aí, né? Alguém acabou pisando na bola. Obrigado, Marcos.